Olá, tudo bem? Amanhã, segunda-feira, um dia corrido, já tá deixando o material dos meninos aqui separados pra eles trabalharem amanhã. Agora, o estudo das crianças, nós que devemos estar preparando, montando um horário com eles, né? E sei que com serviço, às vezes, é meio complicado, fica meio corrido, então, todo o tempo que a gente tem, temos que estar preparando, porque a educação dos nossos filhos tem que vir em primeiro lugar, não é mesmo? Então, aqui, João Gabriel, amanhã, eu vou estar cantando com ele, a musiquinha do boi, 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 vai estar colorindo nisso, ele vai estar trabalhando coordenação motora, aprendendo a pegar no lápis, as cores, várias coisas que eu vou poder trabalhar com ele. Vou trabalhar com ele, ler as palavrinhas com ele, e aí ele vai me mostrar onde tem o O no violão, onde tem o O no boi, que eu estou trabalhando a letra O com ele, pirulito, flor, pipoca, ônibus, e vai colorir isso aqui, tudo isso aqui, amanhã, né? E o João Francisco, eu vou estar trabalhando com ele, é o B, né? Mostrando pra ele quando junta o B e o A, forma Bá, o B, o B e o E, o Bé, né? Lembrando sempre trabalhar o som das letras, você nunca fez aula B com A, foi até uma história engraçada, que o João Francisco, esse tipo, na musiquinha, lembra qual a música foi? B com A, Bá, aí ele falou, mãe, o que é B com A? Aí até que eu expliquei ele, ele custou a entender, mas então vou explicar com ele, é o B, Bá, o som do B. E quando eu junto o som do B com o som do A, eu formo o Bá. E aí eu vou cantar com ele também, sempre lembrando a importância de estar trabalhando versos, músicas, textos, pequenos textos, e ele estar decorando eles também, tá? E isso ajuda bastante na hora do aprendizado. Então, cai, cai, balão, e aí vai aprender tudo isso aqui, formar palavras, né? E além disso, eu vou estar mostrando ele, esse aqui, ele está com bastante dificuldade nas palavras com, as palavras que, letras de imprensa, né? Minúsculas, aí eu vou estar mostrando para ele minúsculo, ele vai estar lendo para mim assim, e no caderno ele vai estar separando as sílabas, eu vou pedir ele para escrever caixa alta, e também letra cursiva, eu vou estar trabalhando as três letras com ele. É muito importante também estar trabalhando todas essas letras. Mas você que não tem o material aí, as professoras hoje estão mandando os materiais, pega sempre o material com antecedência, dá uma olhada. Mais uma vez, eu sei que o tempo de vocês está muito corrido, né? O trabalho continua, o que mudou foi só os estudos dos meninos. Mas nós temos que prezar pelo futuro dos nossos filhos e lutar para que eles aprendam o máximo que a gente consiga repassar a eles, né? Tá bom? É isso aí. Amanhã nós vamos estar juntos. Lembrando de pedir vocês que nos seguem nas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, Patrícia e Daniele. E lá eu vou te ensinar várias coisas, várias atividades, tá bom? Até mais!